Foi numa valsa das flores Com uma moça dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Lhe confessei meu amor Fiz os teus olhos chorar Com o coração querido Ela disse querido Eu já me casei Pra não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Fintou a valsa das flores Soltou-se dos braços Tão carinhosa Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois Destino nos foi traiçoeiro O outro primeiro E eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim São longas noites pra mim Os dias maiores são E não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca uma valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me traz uma flor Lembro aquele amor E não sei mais dançar